No meio de um lago, Kevin ressurge subitamente e nada pra fora enquanto é revelado que ele não é dessa realidade. Ele caminha pela estrada e ativa uma pulseira pra pular pra outro mundo, desesperado pra encontrar a sua esposa. Tudo isso começou há mais de uma década. O Kevin perde seu emprego no banco, então ele vai em um bar pra beber e se esquecer de tudo que aconteceu. Aqui ele é abordado pela Molly, que foi desafiada por seus amigos a falar com ele. Então começa com uma brincadeira, mas os dois rapidamente se dão bem e começam a namorar, eventualmente se casando e tendo um filho. Infelizmente o casal perde o filho e isso coloca muita pressão no seu casamento. O Kevin estava preso em um emprego de escritório que ele odeia. A Molly se torna uma alcoólatra e um dia o chefe do Kevin fica cansado da atitude do Kevin e diz a ele pra tirar o resto do dia de folga, dando uma dica de que ele pode ser demitido em breve. Então o Kevin fica preso no trânsito e liga pra Molly, o que resulta em outra discussão. Enquanto estava distraído, um veículo atinge o carro do Kevin e ele desmaia. Momentos depois, o Kevin acorda e vê pessoas correndo ao redor do campo em chamas, enquanto um homem estranho verifica ele, apenas pra desmaiar de novo. Alguns momentos se passam e dessa vez o Kevin acorda em um beco com o mesmo cara cuidando dele, que se apresenta como um benfeitor. O Kevin continua escutando um zumbido nos ouvidos e enquanto se levanta, está tão tonto que quase cai. Ele estava prestes a desmaiar de novo, então o benfeitor o soca pra fazê-lo recuperar os sentidos. Uma vez que o zumbido desaparece, o benfeitor diz que tem uma oferta de emprego pro Kevin, mencionando que ele pode ficar desempregado em breve. O Kevin fica arrepiado por um estranho saber disso e tenta sair, mas quando chega à rua, não há uma única pessoa ou carro por perto. Em seguida, ele pensa em ligar pra Molly ou pra polícia, mas o benfeitor menciona que não vai funcionar e que essa não é a primeira vez que eles fazem isso. Finalmente, perdendo a paciência, o Kevin empurra o benfeitor contra a parede e exige saber pra onde todos foram. Mas o benfeitor diz que é o Kevin quem se moveu. Depois, o Kevin é arrastado pra um restaurante onde todos, incluindo os proprietários e a garçonete Tina, pareciam ter medo do benfeitor. Nesse momento, o Kevin percebe que o benfeitor é, na verdade, o Satanás. E quando a Tina traz comida, o benfeitor a faz se sentar do lado dele, ameaçando-a com uma faca. O benfeitor explica como cada escolha que fazemos cria inúmeras realidades, onde uma opção diferente foi escolhida e que o seu poder é mudar as pessoas. O que significa que ele as envia pra outros universos. No caso do Kevin, ele o trouxe pra esse lugar e, em troca, enviou a Molly, um marido que realmente se importa. A Molly dessa realidade também foi enviada depois que o Kevin lhe presenteou com um colar especial. O Kevin se recusa a acreditar em tudo isso e pede uma prova. Então o benfeitor usa uma pulseira pra enviar a Tina pra outra dimensão. Seus pais caem de joelhos em luto enquanto um chocado Kevin se afasta da mesa. O benfeitor insiste que tem uma oferta de emprego pro Kevin. Em cada realidade, ele tem um manipulador pra fazer o seu trabalho demoníaco enquanto ele pula de universo. Ele quer que o Kevin seja um deles. Na verdade, os Kevins de outras realidades já aceitaram. E tem tudo o que quiseram nas suas vidas, só precisando vender as suas almas. O benfeitor até oferece o Kevin trazer de volta uma Molly perfeita. No entanto, o Kevin responde rezando. No começo, o benfeitor acha isso divertido, mencionando como Deus nunca se importará. Mas, eventualmente, ele fica irritado por ser ignorado e desaparece. Sentindo-se perdido e confuso, o Kevin pede desculpas à família da Tina e vai pra rua, onde começa a aprender mais sobre essa realidade. Essa versão da sociedade estava vivendo sob um regime totalitário e oficiais vestidos a armaduras futuristas patrulham as ruas. Quando alguns policiais conseguem ver o Kevin, ele fica assustado e foge. O tempo começa a passar e o Kevin tem que se adaptar a essa nova sociedade e aprender a sua história. A guerra e o ódio tomaram conta dessa sociedade a ponto de quase destruir o mundo. Um dia, os manipuladores apareceram, trabalhando em segredo para se livrar de qualquer um que considerasse problemático como políticos, pastores e soldados. Milhões de pessoas desapareceram e a paz foi restaurada até que o benfeitor chegou a esse mundo também. E os poucos líderes remanescentes lhe deram o controle. Agora esse mundo não tem esperanças nem fé. A religião também é ilegal. Já se passaram cinco anos desde que o Kevin foi trazido pra cá. Ele estava perpetualmente doente e conhecido como o Kevin que recusou. Então, ele usa um nome falso pra trabalhar em uma empresa de construção. Seu único amigo é Gabriel, que conhece a verdade sobre ele. O Kevin escreve todas as passagens da bíblia que ele consegue lembrar em uma máquina de escrever e as atribui por meio do Gabriel em segredo como uma forma de rebelião contra a lei de não orar. No seu tempo livre, o Kevin gosta de ajudar o máximo de pessoas possível, querendo tornar esse lugar deprimente em um lugar muito melhor. A maior parte do mundo estava destruído pela guerra e a maior parte das pessoas é pobre. Enquanto a polícia secreta do benfeitor reage às ruas com brutalidade, ao vagar pela cidade sendo gentil, o Kevin consegue ver os pequenos momentos bonitos que o lembram da Molly e mantém a sua fé em Deus. Infelizmente, às vezes essas lembranças se transformam em pesadelos dele perdendo a Molly e o seu filho repentinamente. O Kevin também gosta de visitar o teatro pra experimentar algo chamado de Vika Viewing, que é uma transmissão ao vivo mostrando ao espectador realidades alternativas. O dono do teatro russo que tem procurado seu gato perdido há quatro anos. Há uma cadeira na frente da tela e o Kevin se senta com um controle remoto que permite mudar a realidade que ele estava vendo. O seu objetivo é encontrar pra onde o benfeitor enviou a Molly. Na maioria das vezes, ele só consegue ver como as outras realidades também são muito brutais. Mas numa tarde, o Kevin fica emocionado quando finalmente vê a Molly novamente. Naquele momento, ela é uma mãe solteira, trabalhando como enfermeira. Chorando, o Kevin tenta tocar na tela, mas a gravação desliga, então ele tem que recuar e respeitar os limites. Logo seu tempo acaba e ele corre pro russo pedindo mais, mas a sua agenda estava totalmente preenchida, então o russo diz pra ele voltar em alguns dias. No caminho de volta pra casa, o Kevin vê muitas pessoas protestando na ponte porque os policiais não permitem que ninguém atravesse pra South End. Acontece que a área foi programada pra demolição, o que significa que muitos cidadãos perderam as suas casas. De repente, um homem pula sobre a barreira e passa pelos policiais pra chegar no meio da ponte, onde ele desaparece de repente, o que significa que ele era um manipulador. A multidão começa a entrar em pânico e a empurrar de volta contra os policiais, fazendo com que os oficiais lancem bombas de gás e abram fogo pra fazer todos irem embora. Enquanto todos conversam, o Kevin é encurralado por um policial que quase o baleia, mas o Gabriel o arrasta pra longe bem a tempo. A dupla se esconde dentro de uma antiga fábrica e o Gabriel diz ao Kevin que Deus os abandonou. Depois, o Kevin vai ao supermercado e enquanto espera na fila, vê uma criança se afastar da sua mãe. Ele imediatamente vai atrás da criança, mas quando ele contorna as prateleiras, a criança desapareceu, o que desencadeia terríveis lembranças do tempo em que ele e a Molly perderam o seu filho no supermercado. Felizmente, o menino aparece novamente ao lado da mãe, mas o Kevin não consegue deixar de repreender a mãe por não perceber que a criança tinha sumido. Todos na loja olham pra ele como se ele estivesse louco, então o Kevin entra em pânico e foge. Enquanto corre pelas ruas, o Kevin pensa novamente sobre o momento em que perdeu o seu filho. Ele e a Molly viraram por dois segundos pra cumprimentar alguns amigos e isso foi suficiente pro filho deles desaparecer. Eles o procuraram por todo o prédio, mas sem sucesso. Algum tempo depois, a polícia informou ao casal que encontraram a mochila da criança, mas não a criança. Então, era seguro presumir que ele tava morto. Depois disso, a Molly e o Kevin brigavam o tempo todo. A Molly também bebia enquanto o Kevin escapava pra um grupo de apoio. Um dia, ele tentou presentear a Molly com um colar que dizia Ele vive como símbolo de esperança. Mas a Molly o achou de mau gosto. Ela queria que o Kevin lamentasse com ela e seguisse em frente, mas o Kevin ainda achava que havia uma chance de encontrar o seu filho. A discussão resultante fez com que eles se separassem. No presente, o Kevin tava pegando álcool de uma lata de lixo quando é visto por seu vizinho, Rajit, que o convida pra jantar com a sua família. O Kevin tava tendo uma noite muito agradável, quando de repente o Rajit revela que sabe o verdadeiro nome do Kevin porque ouviu o Gabriel dizê-lo. O Rajit também sabe que o Kevin tem compartilhado versículos da Bíblia. Então, pra agradecê-lo, ele fez as suas filhas cantarem uma música doce. O Kevin fica tão tocado por esse raio de esperança que chora e quando o Rajit pede a ele pra ensinar as meninas, o Kevin concorda imediatamente. Naquela noite, o Kevin compartilha quantas histórias da Bíblia ele consegue se lembrar. Depois que ele termina, o Rajit percebe que o Kevin tem uma tatuagem e o Kevin explica que representa um túmulo vazio. Por coincidência, combina com o design do colar da Molly. Naquele momento, uma sirene começa a ecoar pela cidade e as pessoas nas ruas começam a se esconder. A família do Kevin e Rajit verificam a TV pra assistir a um boletim de emergência anunciando que o benfeitor voltou. O prefeito lembra aos cidadãos que se o benfeitor precisar deles pra algo, eles precisam cooperar ou o castigo será a morte. Algum tempo depois, o Kevin volta ao teatro e começa a procurar as molles de universos diferentes até encontrar uma usando o colar. O que significa que é aquela que era do seu mundo. O Kevin, animado, corre pra sala de controle pra comemorar e pedir o código de endereço daquele universo. E quando o Russo diz a ele que ele não pode dar essa informação, o Kevin fica bastante agressivo. O Russo reprende imediatamente e explica que perdeu a conexão quando o Kevin saiu da cadeira. Então ele não tem o código. O Kevin quer tentar novamente, mas o Russo se recusa, dizendo que, mesmo que consiga encontrar a mesma Molly, o que leva por horas, o endereço é sem sentido. E se o Kevin não tiver a pulseira especial, também conhecida como desviador, não vai funcionar. O Kevin, desesperado, sai correndo até encontrar o Gabriel, arrastando ele pra um beco pra conversar. O Kevin quer que o Gabriel arrume uma arma pra que ele possa correr atrás do benfeitor. Mas o Gabriel lembra que as armas são ilegais e tentar matar o diabo é loucura. Quando o Kevin lhe entrega um envelope com mais histórias da bíblia e diz que essas serão suas últimas, o Gabriel cede e oferece ao Kevin a sua própria arma. No dia seguinte, o Kevin tenta se aproximar da área onde o benfeitor estava visitando o restaurante pra recrutar o seu prop shifter. A polícia colocou barreira nas ruas, mas multidões estão se formando em todos os lugares pra ver o benfeitor até o ponto de algumas pessoas brigarem pelos lugares mais próximos. Enquanto os policiais estão ocupados lidando com essas brigas, o Kevin se esgueira e entra no restaurante pra pegar o benfeitor. No entanto, pra sua surpresa, ele entra em um quarto de um hotel. Confuso, o Kevin sai e vê a frente do restaurante novamente, onde o benfeitor estava jantando com outra versão dele, significando que a porta é uma armadilha teletransportadora. Naquele momento, a polícia abre fogo contra ele e machuca o braço do Kevin. Então, ele corre de volta pra se esconder. Sempre que ele dá uma olhada do lado de fora, ele pode ver os policiais esperando por ele. Furioso, o Kevin larga a arma e começa a destruir todas as coisas no quarto, enquanto clama a Deus por testá-lo tanto assim. Quando ele cai de joelhos pra rezar, o benfeitor aparece no quarto, pega a arma antes de fazer o Gabriel aparecer no quarto também. O Gabriel imediatamente nega conhecer o Kevin. Então, o benfeitor, divertido, faz a arma desaparecer e ordena que o Gabriel limpe o quarto. O próprio Mau faz um discurso sobre como Deus não se importa e oferece ao Kevin um emprego novamente. O Kevin responde perguntando sobre o seu filho. Então, ele diz a ele pra sair do quarto, pra que o Kevin possa descobrir que ele não é uma boa pessoa. O Kevin corre imediatamente pra fora e encontra os policiais procurando por ele. O Rajit tenta cobrir ele, apenas pra polícia rapidamente derrubá-lo. Então, os policiais vão atrás dele. O Kevin corre de volta pro quarto e se esconde. O Gabriel não se move rápido o suficiente e quando os policiais abrem fogo de fora, o Gabriel também é morto. Quando seu corpo cai, o Kevin vê um desviador no seu pulso, o que significa que ele era um shifter o tempo todo. O Kevin se esgueira cuidadosamente ao redor da cama e rouba o desviador. Pressionando alguns botões aleatórios pra se teletransportar pra fora de lá, ele aparece no meio de um deserto e percebe que o desviador não estava funcionando muito bem. Ele bate nele até pular pra outra dimensão e cair no meio de um lago. Depois de nadar pra fora, ele ativa o desviador novamente e aparece dentro de um quarto aleatório onde encontra alguns suprimentos pra cuidar do seu ferimento. Quando ele olha ao redor, ele descobre que estava em um hospício e que a Tina do seu mundo estava lá. O benfeitor a enviou pra uma realidade onde ela não existe. Então, ela é vista como uma louca mantida com outras pessoas loucas. O Kevin tenta segui-la e encontra outro Gabriel que começa a persegui-lo com tiros. Múltiplos Gabriels também aparecem correndo graças às suas habilidades de shifter. Mas o Kevin consegue despistar eles correndo e se escondendo em um quarto. Depois, o Kevin se esgueira e espera a Tina ficar sozinha pra se aproximar dela. A princípio, ela só fala coisas sem sentidos. Mas quando finalmente o reconhece, ela surta e pergunta sobre a sua família, implorando pra ser levada de volta. Os guardas imediatamente a seguram, apenas pra serem subitamente baleados por dois Gabriels, que se viram pro Kevin logo em seguida. Felizmente, o Kevin consegue ativar o desviador e desaparece. Dessa vez, ele aparece em uma realidade com o Kevin que acertou o emprego do mal. Ele estava vivendo no luxo e qualquer mulher que ele queria, ele tinha. O Kevin principal tenta se esgueirar, mas o outro Kevin o encontra e aponta arma pra ele, atirando no teto pra fazê-lo falar. Enquanto as mulheres fogem com medo, o Kevin principal revela o seu rosto e seu desviador. Então, furioso, o outro Kevin abre fogo pra tentar pegá-lo. Nesse momento, o Kevin principal consegue viajar de volta pro mundo deprimente e descobre que a polícia assumiu a área. Felizmente, o Rajit ainda estava vivo e antes que a ambulância o leve embora, ele dá à esposa um desenho que combina com a tatuagem do Kevin, mas a palavra esperança. Nesse momento, uma mulher vê o Kevin e alerta os policiais que imediatamente começam a persegui-lo. O Kevin corre o mais rápido que pode e chega ao teatro, onde imediatamente pega o controle remoto pra começar a procurar a Molly. Por algum milagre, ele encontra sua Molly na primeira tentativa e o russo lhe diz o código do endereço enquanto os policiais invadem o prédio. Usando o desviador, o Kevin desaparece no último momento. Em outra realidade, o Kevin encontra sua Molly, que não quer mais nada com ele. O Kevin tenta dizer que nunca desistiu deles e que mudou, mas não é o suficiente pra Molly, que já seguiu em frente e só mantém o colar como lembrança. De repente, alguém puxa o Kevin pelo ombro. É o benfeitor que o leva de volta ao teatro. O outro, o Gabriel, ativa o seu desviador e o benfeitor traz a Tina de antes pra admitir que pegou o filho do Kevin, fazendo o Kevin ficar furioso e tentar atacá-la. Os policiais imediatamente o seguram e o benfeitor faz uma última oferta. O Kevin deve escolher entre voltar pra Molly pra sempre ou enviar a Tina de volta pra sua família. Enquanto o Kevin hesita, o russo fica chocado ao finalmente encontrar o seu gato novamente, que é o sinal de esperança que o Kevin esperava de Deus. Ele escolhe enviar a Tina de volta pra sua família. E enquanto ela se reúne com seus entes queridos, o benfeitor pega a arma do Gabriel pra tentar atirar no Kevin. Nesse momento, um milagre abençoa o Kevin por sua escolha e o envia pra realidade onde a Molly é uma mãe solteira e enfermeira. Como ele foi curado e o seu anel estava faltando, o Kevin se aproxima dessa Molly no bar, como a outra fez com ele da primeira vez. E eles imediatamente se dão bem. Eles logo começam a namorar e o Kevin começa uma nova vida aqui, dizendo que não é seu mundo, mas é sua casa. Eventualmente, ele se casa com essa Molly e se torna o pai da sua filha. Eles também têm um filho próprio e o Kevin está tão feliz com essa nova família que ele acredita que Deus recompensou com o dobro do que ele tinha perdido. Então, tudo é finalizado.